Minutos, vou convidar o Valdinei a voltar aqui com a gente, pra gente mostrar como é que tá o andamento da pintura da nossa artista, hein, Valdinei? Ô, dai, tá? Ó, a Camila, eu vou te falar, hein? Talentosa. Sabe quando você foca, você olha assim, eu sei o que eu vou fazer, e aí ela sabe as cores que ela vai empregar ali, que ela vai usar. Tá, é claro que tem toda uma técnica, né, Camila? Eu tô aqui conjecturando, pensando o que que passa na tua cabeça também na hora de escolher um desenho, de escolher as cores e tudo mais. Mas as técnicas, elas são as tuas referências junto com toda a tua criatividade, aquele poço de criatividade. Exatamente, esse desenho mesmo eu comecei do zero, não é uma foto que eu tô pintando. Eu comecei a pensar o que poderia representar, eu comecei a estudar pose, quem que eu ia colocar, eu coloquei um senhor, uma criança, eu só fui buscando referências e eu trouxe o esboço aqui, mas o resto eu tô criando durante o programa. Quem tá chegando agora, acompanhando aqui o nosso Balanço Geral, nós convidamos a Camila Hinsilman. Sim. Ah, esse é o sobrenome da Camila, ela tem 25 anos, é artista plástica, é arquiteta formada, é professora de artes também. E ela vai representar, vou começar o degrau aqui, a escada no primeiro degrau, Cascavel, Paraná, Brasil, e vai representar a América Latina num evento mundial, onde vai reunir ali dezenas de artistas franceses, do mundo todo, franceses e de outros países, de outras nacionalidades. E ela vai representando o Brasil, ela tem duas obras que foram selecionadas pra essa exposição. O que que isso representa pra o artista? Ah, eu acho que é uma grande realização. Eu mesmo nunca fiz uma viagem pra Europa, e fazer uma exposição tão grande assim, eu acredito que tem muito valor, tanto pra as pessoas que eu tô representando, né, como pro meu currículo profissional também. E sabe que isso gera um incentivo muito grande também, pra crianças, pra adolescentes, pra outras pessoas, que muitas vezes chegaram num momento da vida aí, poxa vida, eu poderia me reinventar, poderia fazer alguma coisa, e pode se encontrar com um talento como esse. Exatamente, eu lancei uma série de quadros, todo mês eu vou lançar um quadro até chegar em Paris. E o primeiro que eu lancei essa semana se chama Feita de Sonhos, que é realmente pra que as pessoas não desistam dos seus sonhos. Porque assim, eu também tô fazendo várias campanhas pra que eu consiga chegar, eu ainda não tenho a passagem, ou ainda não consegui levantar, eu tô levantando os fundos, então nas minhas redes sociais eu tô fazendo várias campanhas pra concretizar, pra que esse sonho realmente aconteça. Olha aí, talvez a própria Secretaria de Cultura aqui em Cascavel possa auxiliar, a gente teve o prefeito, ficou encantado com o teu trabalho aí, né, talvez algum fundo que possa te auxiliar nessa questão da viagem e tal, dessa estrutura toda, pra que sim, você possa nos representar tão bem e tão longe, né, mas com tanto talento. Bacana, e incentivar outras pessoas que é importante demais. Daqui a pouco a gente volta, que ela vai concluir aqui a obra, o trabalho, nós vamos mostrar prontinha, já já pra você aqui no nosso Balanço Geral, continua, Camila, bom trabalho pra você aí. Vou fazer um intervalo, volto já, meu povo, com o nosso BG. Agora, 16h.